Leandro, o que ele acha do título brega? A música Rapaz Caipira, ele está se referindo à sua música recente, é muito Rolling Stones, ele fala. Bom, primeiro, realmente a gente acha muito Rolling Stones mesmo, a gente foi uma tentativa de ser Rolling Stones, né? A gente queria chegar pelo menos perto. E é muito divertido quando a gente toca no palco. Eu toquei, quando lancei o disco, eu toquei Marília, e eu sou que alguém me disse assim, pô, pra ficar Rolling Stones ele tem que se soltar, mas igual o Mick Jagger, ele é muito preso. Mas isso você resolve, facinho. Agora, sobre o negócio do brega, eu não gosto. Vou explicar porque eu não gosto. Eu sei que no Brasil existe uma cultura de achar que isso já é um estilo. Tudo bem, eu não me importo, quem quer chamar, chama e tal. Como já me chamaram de cantor da pílula, cantor da empregada, Bob Dylan, cantor da puta. Tudo bem. Mas o negócio do brega, Marcelo, eu acho que é meio uma coisa assim, diminuir a coisa. Porque pode inventar várias definições, mas a definição que eu conheço de brega é coisa de mau gosto. Eu acho assim meio desagradável. Eu acho que você jogar pro cara, pro trabalho do cara, vai dizer, ah, seu trabalho é brega, você está brega. Mas tudo bem, eu pessoalmente não gosto, mas já me importei mais, hoje não me importa muito. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza, e nada era pra ela. E cá, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. A elite brasileira levou décadas pra abraçar o samba, é bom a gente lembrar, né? Quarenta anos, mais de vinte, aliás, pro funk. E é engraçado, por que se demora tanto, às vezes, no país, pra abraçar uma paixão popular? Mas, Sérgio, veja bem, eu entendo o que você está falando e concordo. Não sei por que demora, não sei se é por desinteresse ou por desinformação, ou se é porque a coisa é a si mesmo. Mas eu, por exemplo, já pensei que a minha coisa fosse demorar mais. Em 70, eu já estava gravando na CBS, que era a maior gravadora do país. Em 72, eu era um dos artistas mais conhecidos desse Brasil. Uma vez fizeram uma matéria naquele período, acho que foi num programa da Globo, não sei, com as dez pessoas mais conhecidas do Brasil, e outras dez eu estava, junto com o presidente da República, Pelé e Roberto Carlos e outros. Então, eu acho que o meu trabalho foi muito mais longe do que eu imaginei. E hoje, sei que ele poderia ter ido muito mais longe do que ele foi se eu não tivesse feito tanta coisa errada. Em determinado momento, eu comecei a fazer muita coisa errada. Esse menino travesso, ele que está dizendo que fez muita coisa errada.